Notícia da noite. Um homem foi preso depois de roubar um carro no bairro Nova Suíça. Gente, o cara arrumou confusão, viu, Fê? Ele roubou o carro, um policial chegou e falou, polícia, parado! Ele tentou fugir com o carro, só batendo em oco, depois largou o carro, fugiu a pé, pulou pra aqui, pulou pra lá, pulou pra lá. Vê comigo essa história. Da janela de casa, uma moradora registrou os momentos de pânico. Tá querendo levar o carro da moça. Foi muito, muito tiro, muito, parecia foguete. Até então a gente achou que era foguete, porque não paravam os tiros. O crime aconteceu na rua Jornalista Geraldo Bicalho, no bairro Nova Suíça, região oeste de Belo Horizonte. Uma mulher entrava de carro na garagem do prédio quando foi abordada por um homem. O indivíduo abordou a vítima, forçou a entrada na garagem. Lá entrou em luta corporal com mais três moradores e a própria vítima e tomou tanto a chave quanto o controle da garagem. Daniela é vizinha da vítima e quando viu uma movimentação estranha na rua, pediu por socorro. Eu escutei uns gritos, sabe, uma derrapada e uns gritos e quando eu vim correndo, porque meu carro estava aqui na porta. E quando eu cheguei aqui, eu vi um rapaz entrando dentro do portão dessa garagem aqui do prédio da frente, junto com a moradora. Ela começou a gritar muito e eu sabia que tinha um vizinho que era policial e eu comecei a gritar todo mundo também, ele pedindo ajuda. As imagens mostram o bandido saindo de ré. Ele bate no portão e logo é surpreendido pelo policial armado. Retiro! Ai! Vai, não, tá! O cara tá saindo do carro. Tem algum rapaz aqui que me deu um tiro. Não deu o endereço? Não deu o viro. Ai, meu Deus! Quando o assaltante saiu da garagem com o carro da vítima, ele ainda bateu aqui no portão do prédio da frente. Na rua, havia um policial que atirou várias vezes contra o veículo. O bandido, então, perdeu o controle da direção, colidiu em três carros até abandonar o veículo da vítima, atravessado no meio da rua. Mesmo bastante machucado, ele conseguiu fugir a pé. Na mesma hora, apareceu helicópteros, né? Porque eu acho que o próprio policial acionou, não sei. Aí ficou aqui o helicóptero o tempo todo, imediatamente, coisa de três minutos, quatro minutos, a rua já ficou tomada. O criminoso foi encontrado meia hora depois, nas proximidades do bairro. Não demorou cinco minutos para ele ser encontrado. Chegava toda hora em forma e por onde ele estava passando. E a gente foi, mobilizou todo o policiamento da área, que conseguiu abordá-lo e prendê-lo. Ele estava com outra roupa, não é isso? Sim, ele, na verdade, ao abordar a vítima, ele estava com a camisa vermelha e, no transcorrer do trajeto, ele trocou de roupa, só que ele ainda guardou essa camisa que ele estava usando. Segundo a polícia, John Linton Mendes Costa e Silva é morador de rua. Ele não cortava documentos. Ele saiu pulando de residência em residência para despistar da polícia e acabou tendo algumas escoriações e está sendo atendido na UPA Leste. A partir de agora, vai ser tomada as providências de polícia judiciária, fazer a investigação e, se for o caso, ele vai ser denunciado ao Ministério Público por roubo e dano. A vítima ficou bastante abalada, mas passa bem. Os vizinhos reclamam do clima de insegurança. A gente trabalha até tarde, chega, chega com filho, filha adolescente chegando da escola e está sempre exerciando isso. E hoje você vê, não era nove horas da noite, ela chegando e foi abordada desse jeito. Então não tem hora. Aqui no prédio já teve pessoa que foi sequestrada, foi levada para Esmeralda, desse mesmo jeito, uma hora da tarde. Então está complicado mesmo aqui o bairro, bem complicado. E hoje a gente viveu mais uma vez uma situação de pânico. Foi muito rápido e muito triste, muito triste mesmo. Retiro! Estava falando... Vai! Vai, não, está... O cara está saindo do carro. Tem algum rapaz aqui, mas a gente tira. Não deu o endereço, não deu o viado. Vai, meu Deus!